Manos e Minas tá no ar, bem-vindo, b-boy, dançando em frente os lafites, MCs, rimando nos beats, ainda tem muito mais, é só você se ligar, tamo junto, Manos e Minas tá no ar! Manos e Minas, 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 Manos e Minas tá no ar, bem-vindo! Manos e Minas, Manos e Minas, Manos e Minas e Manos 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 e Man A função, e pelas garotas mais charmosas do Brasil, Ana Pei, viu? E é o seguinte, Marcos, o que a gente vai ter no Manos e Minas hoje? Quer ver? Alessandro Buzo, nosso suburbano convicto, encontra um diretor de videoclipes que constrói seus equipamentos com peças encontradas em ferro velho. Laurinha, aluna de balé de um céu, é selecionada para fazer parte da escola de bailado de São Paulo. O videorepórter Rodney Suguita conta essa história. Cinema também é assunto no Manos e Minas. Vamos falar de Cidadão do Mundo com os diretores Matheus Esper e Eduardo Lázaro. E como vocês já devem ter percebido, o Projeto Nave, que é a nossa banda residente aqui do Manos, hoje, gentilmente, abriu espaço para uma banda de rock que já tem aí 10 anos de estrada. Sabe que nesses 10 anos os caras já ganharam prêmio de Grupo Revelação, Artista do Ano, músicas nas primeiras paradas de sucesso, CDs vendidos pelo país inteiro e muito mais. Porém, você pode estar até aí se perguntando o que uma banda de rock está fazendo no Manos e Minas. Zé, Matheus. É isso aí, Anelis. Acontece que o NX0 acaba de lançar o Projeto Paralelo, uma experiência nova na vida da banda, um CD com a nata do rap brasileiro. E o Manos vai receber. É isso aí. Doa? Galera, então o lance é o seguinte, chute de partida, barulho para NX0 e MC da... E aí, galera, tudo bem aí? Tudo bom? Talvez. E o nome dessa aqui é Sorrezo 0.2 junto com o Emicida. De mesa total, mano, de minas. Vamos que vamos, vai. Levanta a mão e faz barulho aí, vai. Yeah! 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 No chão que o vulcão batiu, coração vazio e são, crença e contradição. Doa de quem levanta cedo e vai com a dor de quem te causa medo. E mais, violento como nascer o salte agora, perdido como a bala, que para a sala e piora tudo. Sai o mundo, vida ou bem, louco, né? Aí tem que me encargo, reta pra quem? Ver o maluco lá no fim. No meio de toda a escuridão, confuso buscando uma direção, a saída do labirinto. Não me julgue por não ser igual. Logo da sua condenação, vamos que vamos levando a mão. Da praça que foi a nação, eu preciso da voz, é o que eu fico, foi. Eu só rezo pra ficar bem, eu sei que vai, acredito que vai, vai ficar tudo bem. Só rezo pra ficar bem, eu sei que vai, acredito que vai, fica tudo bem. Como é que é, mano de mina? Oh, chica! Calivão, latino, inino, bomba sem destino, feio, franzino, no espírito múrso, de onde você vai a noção. Nesse episódio, eu cultivo a tristeza que vira ódio. As telas vão, as telas vão, colhendo favelas, fazendas de depressão, resto de alma e aglomeração. O mundo lamento e descompromisso, mas é que não, eu faço isso. Ver uma luz lá no fim, no meio de toda a escuridão. Tô tudo buscando mais direção, a saída do labirinto. Não me julgue por não ser igual. Logo da sua condenação, da praça que foi a nação, eu preciso da voz, é o que eu fico, foi. Eu só rezo pra ficar bem, eu sei que vai, acredito que vai, fica tudo bem. Só rezo pra ficar bem, eu sei que vai, eu acredito que vai, fica tudo bem. Lembra da mão, cheguei a cruz, buscando só um pra corrói, um anjo surto a cruz. E me diga, eu vou passar o sino de olho azul, e encontro quem só vê com o cu, vai querer ser subi. Se fosse em outros tempos, enso, neguinho invenso, diria que nada disso era pra mim, escapulário. Sorriso exquisito, culpa de santo expedito, cabelo molhado, cor de terra e maldito. Longe de vígulas e rinoceronte, sem rato no barro, eu trouxe um sorriso de um monte. Obrigação de ser insuperável, pela raça, da edad, a desgraça, e do pé no que traga. Então, seja como Deus quiser, não posso passar por trás, eu nunca tenho sua fé, vai. Só quero ser o que eu sou, só quero não ter que mentir. Pede onde se é, tanto faz, eu só quero encontrar a minha paz. Eu só quero ser o que eu sou, só quero não ter que mentir, pois ainda não encontrei, ainda não encontrei. A rua é dói. Pra ficar bonito, mano de medo, levanta a mão e bate palma, é! Vem! Vem! Eu só rezo pra ficar bem. Eu só rezo pra ficar bem. Eu sei que vai. Eu só rezo pra ficar bem. Esse aí é o projeto paralelo. A real é que a gente sempre teve vontade de fazer, entendeu? A gente admira mesmo a galera que faz o rap, que sabe versar. Eu não sei versar, mas eu admiro. Por isso que a gente quis fazer um projeto, um projeto assim junto. Vamos tentar misturar, fazer coisa diferente. Acho que até no começo surgiu como uma coisa que a gente ia fazer. Eu e o G, a gente ia fazer um projeto paralelo até do NX, né? Mas a gente, conversando com todo mundo, com o Rick também, falou, pô, vamos fazer junto, que o negócio vai ter mais força, vai chamar mais gente. Então, no começo tinha 10 pessoas que a gente tinha em mente chamar, fechou com 25 MCs. E pra gente foi, tipo assim, um sonho realizado, porque pra fazer um projeto desse tem que ter, fazer direito, correr atrás. Pô, a galera abraçou a ideia, o MC e todo mundo também. Então, a gente tá mó feliz, cara. A galera tá acostumada a correr atrás, né, MC? Isso aí. MC de Manos de Minas. Diz aí. Eu faço parte do time, né, mano? Como é que o público de cada um reagiu a isso. Aqui eu vi que foi ótimo. Tá todo mundo curtindo muito. Foi demais. O pessoal gostou, hein? O pessoal gostou, hein? É, então, tem a galera, assim, que... Alguns fãs que no começo, quando a gente falou, até falou, mas como assim? Vamos mudar o som, né? Tanto é que a gente pensou, não, vamos fazer um projeto, vamos pôr logo no nome pra ver que a gente tá querendo fazer um projeto e misturar. É, antes de sair o disco, a galera desconfiou, mas depois que saiu o disco, 99,9% da galera pirou, né? Gostou, a gente toca as músicas no show, é, pô, cada vez mais quando dá pros caras irem, agora a gente tá chamando os caras pra irem, e é isso aí. Pô, fora o fato da gente quebrar umas barreiras e poder realmente mostrar pras pessoas essa liberdade da gente poder passear e levar nossa música pra onde a gente quiser. E acho que a gente conseguiu somar o que a banda tinha de melhor com o que a gente tinha de positivo pra oferecer e somar dentro do projeto também. É legal que no fundo, se você ouviu o disco, não parece o NX fazendo um projeto, parece uma banda só mesmo, é isso aí. É verdade. É isso aí, rapaziada, mais uma salva de palmas pra NX Zero e a Miss Fida. E o lance é o seguinte, agora eu vou chamar pra vocês aquela dupla, que pras meninas é a turminha do coração, pra rapaziada é a turma que no corpo, na física, no físico tem disposição, muito barulho na moral, cocada e catatau. É isso aí, rapaziada, mais uma salva de palmas. É isso aí, rapaziada. Se segura aí, que o nosso intervalo é rápido, de Jerick Jay, aperta o play e solta, que a gente já volta. Manos, manos e minas.